Olá meus irmãos, graças e paz, estamos gravando mais um vídeo para o canal e nós vamos hoje fazer uma oração para você devolver toda a obra de macumbaria, toda a obra de feitição. Talvez você que está vendo esse vídeo agora no nosso canal do YouTube, talvez você ainda não se inscreveu no nosso canal e eu queria que você se inscrevesse, você já desse um like e ativasse o sininho para você ficar por dentro de todo o conteúdo que nós temos postado diariamente no nosso canal e que você compartilhasse pelo menos com 30 pessoas para se inscrever no canal. O que eu quero passar para você é algo muito forte da área espiritual. Talvez você que está vendo esse vídeo, você está sofrendo, você não aguenta mais tanta luta na tua vida por conta do mal, por conta de uma obra de macumbaria, de feitiçaria. Talvez colocar o teu nome na Umbanda, no Candomblé, no Timbó, na Encruzilhada. Talvez colocar o teu nome é dentro de uma catatumba oferecer o sangue do bode, o sangue que é o de um animal para que a sua vida venha a ser destruído. O que eu estou falando para você é algo muito sério. Irmãos, tem mais de 17 anos que eu lhe dou com essa área, com o meu espírito. E a maior experiência que eu tive foi com a minha mãe. A minha mãe estava boa em casa. Eu não conhecia o mundo espiritual que eu conheço hoje. Eu tinha apenas uma semana que eu tinha aceitado Jesus. Minha mãe estava boa em casa. Quando, de repente, uma dor de cabeça levou ela para o hospital. E chegou lá, os médicos me disseram que era uma neurisa. Eles abriram a cabeça da minha mãe e não me contaram. Depois de quase duas semanas na UTI, eu tive uma experiência que mudou. Deus falou que iria libertar a minha mãe através das minhas mãos. E eu orando dentro da UTI, a minha mãe solta pela boca como se fosse um rato, um bicho. Uma água preta. Cheirava muito ar. Ali Deus estava desfazendo a obra de maconha. E passando alguns dias, minha mãe veio falecer. Mas ela, na verdade, foi vítima de uma obra de maconha. E de lá para cá, eu tenho empenhado as minhas forças em ajudar pessoas do Brasil e do mundo que me liga todos os dias. E eu tenho orientado quantos empresários, quantas pessoas que perdeu o teu casamento. Que perdeu a tua família. Que perdeu a sua estabilidade de crescer. E Deus permitiu eu conhecer o mundo espiritual. Deus permitiu eu passar por tudo isso. Para hoje poder curar e ajudar milhares de pessoas no Brasil. Então, de um ano para cá, Deus tem me pressionado a eu compartilhar essas experiências. Ontem mesmo, tivemos uma experiência forte dentro da nossa vida. Uma irmã que aparentemente parecia que não tinha nada. Na hora da oração forte, ela manifestou um demônio. E essa mulher, essa irmã, que estava com câncer, já amputou duas mamas. Mas ontem o mal foi revelado. O que eu quero dizer para você é que de repente está acontecendo alguma coisa estranha na tua casa, na tua família. E você talvez já foi um dos médicos. Talvez a coisa virou de uma tal forma que você não encontra, cara. Mas eu vou te ajudar. Eu vou ajudar você. A sua vida, ela vai ter um novo mundo. E é por isso que eu sempre gravo os meus vídeos às madrugadas. Porque às madrugadas, o mundo espiritual se comunica. Agora são exatamente, aproximadamente meia-noite e se encontro quase uma hora. E eu estou aqui. Porque o Espírito de Deus, ele me impulsiona a trazer essa revelação. Olha o estado dessa coisa. Peço bem, mas eu estava à toa. Olha o estado. Isso daqui é um mal que vai ser um sugado pela rosa. E eu quero que você que está vendo esse vídeo, depare uma rosa. Quando você começar os sete dias de oração, você vai segurar sempre a rosa e vai fazer a oração que eu vou te ensinar. Uma oração poderosa que você vai devolver todo o feitiço. Toda obra de bruxaria, de feitiçaria. Feita de tivóquio, de amor, de amor. Para quem põe, não 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 põe. Você vai devolver todo o mal que foi enviado para a tua casa e para a tua vida. E quando você devolve a macuna, a maldição, a pessoa que me tratou esse Espírito lindo, ela recebe. O que eu quero ensinar a você é que quando você envia uma encomenda para alguém pelo correio, por exemplo, você é o remetente que você está enviando para o destinatário. Se o destinatário não receber o encomenda, o encomenda volta por ele. Assim, meu bem, é no mundo espiritual. Então esse mal vai sair da tua vida. Esse Espírito lindo que foi contratado para destruir a tua vida, ele vai se libertar. E a pessoa que me tratou, que se livre, porque esse Espírito mal que está aí dentro de você, te perturbando, ele vai sair da tua vida e você vai ver uma mudança. Se você estiver orando, sentir enjoo, sentir enjoo, sentir enjoo, dor de cabeça, calacrita, repito, isso é algum dos sinais que o mal está saindo. O mal vai fazer de tudo para você não concluir os sete dias de oração que eu pratico. Então, não se esqueça, antes de começar a oração, você deve perguntar uma roça, um pouco de voz do papel. E você vai sempre orar, segurando essa roça, com a mão de irmã, e no final de sete dias, quando você tiver essa roça, você vai terminar, e você vai me perguntar. E se eu tiver um lugar, eu vou ficar morrendo sempre, no final de sete dias, e é uma perna de grande desigualdade, como quer dizer que o melhor é o que você tem. Eu vejo que o melhor é o que você tem. O melhor é o que você tem, é o que você tem. A que Deus teça, a vida teça, a vida teça. Não precisa explicar como eu festeja a luz, mas é uma perna de grande desigualdade. Se você tem medo de atacar, de valor, de bom, aí é você. Minha parte é ajudar o Senhor. E eu gosto. Então, eu quero que você seguisse a voz e eu quero que você ganhe. Senhor, meu Deus, meu Deus, na autoridade e no poder do irmão. Senhor, eu seguro essa voz e coloco toda a minha vida diante de este coração. Eu una a minha fé com a fé do amor e do homem. E que toda maldição, todo sentimento maligno, toda influência do mal, tudo aquilo que foi feito pra destruir a minha vida, meu casamento, minha vida financeira, minha vida profissional, trazendo fraqueza, trazendo de sangue, depressão, toda oferida que foi feita no timó, no candomblé, na umbano, na quimbano, na mesa branca, na mesa feia, no espiritismo, toda simpatia, toda bênção, toda reza, tudo que foi feito pra destruir a minha vida, pra destruir a minha vida, pra vir contra a minha família, eu repreendo agora na autoridade e no poder do nosso, porque a partir de agora, eu brinco com o meu corpo pelo poder do nosso, que o meu corpo venha a ser fechado, que o meu corpo venha a ser fechado, que toda a serpa, todos os dados e palavras do marido, venha a ser denunciado, a pessoa que remeteu isso pra mim. Em nome de Jesus, meu poderoso nome de Jesus, eu quero declarar, meu Deus, que a minha vida e o meu corpo, é dentro do Espírito Santo, e eu tenho a parte do sangue e do poder, sobre o meu corpo e sobre a minha vida, então nesse exato dia, eu entro nas regiões celestiais, e peço no poder do nome de Jesus, que o meu nome venha a ser tirado, de qualquer centro de marido, de qualquer ritual, de magia negra, de umbanda, de timbano, de timbano, de candomblé, qualquer ritual, aonde o meu nome passou, ou a minha fotografia, e eu quero, na autoridade e do poder do nome de Jesus Cristo, devolver toda essa matéria, e assim por isso, eu devolvo, pra você que me tratou, pra você que foi atrás desses espíritos, e eu quero declarar, que eu nunca precisei, e nunca vou precisar, de nenhum serviço desses espíritos, então eu quero dizer, e afirmar, que a minha aliança, ela é única, ela é exclusiva, com o sangue de Jesus, com o poder do nome de Jesus, a minha aliança, é com Jesus Cristo Nazareno, aquele que venceu, a morte, e este nome, é o nome que o inferno tem, e o sangue de Jesus, é o sangue, é o sangue do inferno, e eu sou lavado, e venido no sangue, eu quero neste exato momento, devolver toda a maldição, todo o feitiço, toda a obra de bruxaria, toda a oferenda feita, encruzilhada, na pedreira, no manto, na sete catapumba, dentro do seu pé, com o sangue do animal, se o meu nome está em algum desses rituais, e esses rituais iriam ser desfeitos agora, eu devolvo todo o mal, todo o vestimento que foi colocado diante desses espíritos, eu devolvo agora, na autoridade, e no poder do nome de Jesus, que o Senhor comece a queimar, queimar todo o mal, todo o espírito, ou da maldição, ou da sete, que saia da minha casa, que saia da minha família, da vida da minha esposa, da vida do meu esposo, da vida dos meus filhos, da vida das minhas filhas, em nome de Jesus, que saia dos meus caminhos, da minha empresa, dos meus negócios, da minha vida profissional, da minha vida espiritual, porque nesses sete dias, que eu vou estar fazendo, esta é o coração, eu quero devolver tudo, eu quero devolver tudo, que foi afiado, que foi ofertado, contra a minha vida, eu devolvo para você, e contra por esse serviço, porque o meu compromisso, é com Jesus Cristo, a minha amor, ela é uma, e ela é exclusiva, com Jesus Cristo, que nasce, agora, você vai colocar as mãos em sua barriga, as mãos em sua cabeça, deixar os dedos, e o nome de Deus, se você se você sentir, se você sentir, se você sentir, se você sentir, se você sentir alguma coisa fora do outro, você pega, meu WhatsApp, vai estar aqui, vai mandar mensagem, vai falar o que aconteceu, eu vou ajudar, fecha o meu, Senhor, meu Deus e meu Deus, é na autoridade do nome de Jesus, eu uno a minha fé, com a fé desta pessoa, essa pessoa que está sendo vítima, desse mal, dessa prática, dessa maldição, está destruindo a vida dela, casamento, a vida financeira, o emocional, o psicológico, em nome de Jesus, assim como essa pessoa já orou, ela já declarou, que ela não contratou nenhum serviço, desses espíritos, e como sacerdote, como profeta, eu quero, pai, abençoar a vida desta pessoa, se ela comeu alguma coisa consagrada, se algum mal está na saúde, pai, está travando a vida dela, agora, sai do corpo, sai do corpo mesmo, destrava a vida dela, destrava a vida dela, na autoridade, e no poder do nome de Jesus, eu te dou uma ordem, sai desse quarto, sai dessa sala, sai dessa cozinha, sai desse banheiro, é você, o nosso do maldito, é você, espírito do mal, eu estou te dando uma ordem, eu não estou te pedindo, eu estou te mandando, pega tudo que é seu agora, o mal, começa a se manifestar, e que essa rosa que esta pessoa está segurando, ela vem agora receber toda essa carga negativa, que estava na vida dela, na autoridade do poder do nome de Jesus, e a manifestação da tua glória, e do teu convívio hoje, não vem agora, sobre a vida desta pessoa, e que ela venha sempre quer, de todo o mal, todo o mal, sai da vida dela agora, em nome de Jesus 1, sai da vida dela, em nome de Jesus 2, sai da vida dela, em nome de Jesus 3, sai da vida dele, em nome de Jesus 4, sai da vida deles, em nome de Jesus 5, sai agora, em nome de Jesus 6, sai, em nome de Jesus 7, sai agora, jamais voltar do poder do Senhor, no poder do Senhor, no poder do Senhor, no poder do Senhor, respirar o tempo, se você sentir o crescente, respirar, se você sentir o crescimento, se você sentir o crescimento, o crescimento, e o crescimento, ele crescer, ele cresce, horror, e Deus do crescimento, e nós temos a outra forma, de fazer de tudo, novo Deus do Senhor, que você sentir o crescimento, e o Senhor desnumar, mas o Deus do Senhor, Deus do Senhor, grandeza do Senhor, esse Deus que só ele nos conhece esse sede que você tem que está aqui você é um grande espelhante amém não se escreva no final envie essa oração mais de tudo sem reforço e mande todas essas pessoas se escreva porque todo o nosso atinge a oração de mil pessoas e os seus descanso e os seus descanso e todas essas pessoas que eu me dê uma jovem como eu faço essa oração e tenha certeza que os seus caminhos vão ser o seu descanso e os seus descanso